Aos que não me conhecem, peço licença para me apresentar. Sou Carlos Brandão, atual governador do Estado e candidato à reeleição. Tenho apoio do ex-governador Flávio Dino e do ex-presidente Lula para fazer o Maranhão seguir avançando cada vez mais. Para continuar esse trabalho dando atenção especial aos que mais precisam, Brandão tem o meu apoio. Obrigado.